Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo pra sair e continuar, beleza? E bom, galerinha, hoje saiu o primeiro episódio de Saruto e ela só vai continuar se vocês arrebentarem o botão de gostei nesse vídeo e no vídeo do Saruto. Então, mano, se você quiser que a continuação, você deixar muito like nos dois vídeos, porque vai continuar o Boruto e vai começar o Saruto, tá ligado? Vai ter as duas séries, tipo assim, vai ter muito a ver uma com a outra, então você tem que ficar ligado nas duas, galerinha, nas duas. Então, mano, arrebenta o botão de like aqui, se você perdeu, vai no canal e eu confere que já saiu, beleza? E daqui a pouquinho temos mais um vídeo, hoje temos três vídeos, hein? A gente não teve vídeo ontem, mas hoje vamos ter três vídeos, caramba, hein? Então, mano, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma novidade, beleza? E me segue lá no Twitter, no Instagram e no Snapchat, beleza, galerinha? Então eu conto com todo mundo aí, tamo junto, galerinha, valeu, falou e fiquem com o vídeo agora, amo vocês, valeu, falou e... Ah, tchau. Bom vídeo, galerinha, fiquem com o vídeo, valeu! Ah, nossa, é até estranho acordar aqui sozinho nessa vila, né? É engraçado pensar que todo mundo evacuou, realmente, e só eu fiquei nessa vila, mas... Tá, eu tenho que ficar nela, eu tenho que ficar nela pra proteger ela, mas calma, eu tô sentindo uma sensação esquisita. Parece alguns chakras estranhos, parece que não são chakras de pessoas vivas. Meu Deus, o que tá acontecendo na vila? O que tá acontecendo na vila? Meu Deus do céu. Meu Deus, será que tem... É outro ataque, não é possível, eles estão atacando novamente. Meu Deus, tem sangue aqui. Ai, meu Deus, tá ficando muito estranho, muito estranho mesmo. Eu tenho que ir pra lá, eu tenho que ir pra lá. Tá meio que na entrada da vila, será que tem alguém ali? Não, 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 não é possível, não é possível, não é possível. Ai, meu Deus, cadê? Cadê o chakra? Deixa eu sentir... Um pouco pra lá, um pouco pra lá. Tá, é aqui, é aqui. Tô sentindo algum chakra estranho aqui. Calma, calma. Que chakra estranho é esse? Que chakra esquisito é esse? É pra cá. Meu Deus, tem gente ali, eu acabei de ver. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada daqui de cima. O que eles estão fazendo? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ah, eles já me viram, eles me viram. Mas, meu Deus. O meu avô tá ali. Até o meu tio Neji tá ali, meu Deus do céu. Eles são uma das venceiras do Kawaki. Meu Deus do céu. Eu vou ter que lutar contra ele sozinho. Não é possível. Não é possível, não é possível. Ai, como que eu vou enfrentar ele sozinho? Ai. Boruto. Tio Sasuke? Tio Sasuke? Vem todo mundo, vem todo mundo. Meu Deus. Todos os vinhos estão aqui. Meu Deus, eu não acredito nisso. Meu Deus do céu, até minha mãe tá aqui. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos, Tio Sasuke, derrotar eles. Vamos derrotar eles. Ai, o meu avô não. Pronto. Jutsu, bola de fogo. Derrotei o meu avô. Ai, meu Deus do céu. Por que tem meu avô aqui? Ai, meu Deus do céu. Tá. Tio Sasuke, cuidado. Eles são... São um era do Tensei. Cuidado. Relaxa, eu tenho algumas armadilhas contra eles. Ai. Meteu ali. Eu vou te ajudar. Vou te ajudar. Vou te ajudar. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eles são fortes, Tio Sasuke. Parece a Katsuki antiga. Cuidado. Qualquer coisa, a gente deixa eles aqui e a gente vai resolver as missões. Vai. Ai, meu Deus do céu. Rosenga. Beleza, esse daqui já foi. Ai, esse Yondaime está aqui. Ai, meu Deus do céu. Tio Sasuke, parece o seu pai ali, Tio Sasuke. Ai, Yondaime, eu vou te derrotar. Ai, meu Deus do céu. Tio Sasuke nem me ouviu. Tá. Vai, Kakashi. Meu Deus. Ai, eles estão enfrentando quem? Quem é esse cara que está deixando? Olha o Yondaime. Ele está ressuscitando. Ai, meu avô, não. Ai, meu Deus do céu. Tá, tá. Deixa eu ver aqui. Eu estou com medo de acertar alguém. Meu Deus do céu. Meu Deus, eles são muitos. Eles são muitos mesmo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Tio Sasuke, tem um olho igual o seu. Meu Deus. Itachi. 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 Por que que ele está assim, Itachi? É seu irmão, Tio Sasuke? É impossível ele estar assim, sim. Ai, meu Deus do céu. Tá. Deixa eu ver qual que eu vou pegar. Meu Deus. É o pai do Tio Sasuke esse. Não, 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 não. Tio Sasuke, seu pai está aqui. Meu pai. É o Izuru, eu tenho certeza. Esse desgraçado desse Kawaki. Você quer derrotar ele, Tio Sasuke? Eu não posso. Eu não posso. Faz isso por mim. Tá. Eu vou derrotar ele. Lembra que ele é um orto-vivo, então não tem problema. Ele já morreu mesmo. Gato, eu vou te derrotar de novo, não é gato? Tio Sasuke já tem um cara com óleo igual o seu, o Rinnegan aí. Eu tô vendo. Razenga! Beleza. Esse daqui já foi também. Ai, meu gato. Faltam quantos aqui ainda? Meu Deus do céu. Eles são muito fortes, Sasuke. Meu Deus. Então, Dime está... Ai. Calma, 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 calma. Meu avô, não. Meu avô, não. Calma, que seu maldito. Meu Deus do céu. O meu tio. O meu tio também não. Meu Deus do céu. Jusso, bola de fogo. Meu Deus. Meu Deus. Que bagunça. O que está isso? Meu Deus. Jusso, bola de... Ai, meu Deus do céu. Eles são muito, Sasuke. Ai, o cara está ali sozinho. Eu tenho que ajudar ele. Meu Deus do céu. É muita gente... Muito bem, muito bem. É muita gente no meio de uma briga, tio Sasuke. Cuidado. Ai, meu Deus do céu. Tá. Tem que estar aqui. Minha mãe não sou maldita. Tá, sua maldita. Boruto. Oi, tio Sasuke. Ah. Eu não vou usar meu poder todo aqui. Eu estou com medo de usar meu poder todo e acabar acertando todo mundo aqui. Vamos deixar todo mundo aí lutando. Eu acho que eles estão conseguindo dar conta. Aonde você quer ir? Cadê? Eu estou aqui, eu estou aqui, estou aqui. Calma. Ok, voltei. Tá. Vamos deixar eles aqui. Eu acho que eles vão dar conta deles. Você quer deixar eles aqui? Sim, eles vão dar conta. Eu tenho certeza disso. Você quer ir para onde? Não sei. Vamos ver se não tem mais por aí. Mais ninjas? É. Qualquer coisa se eles derrotarem esses aí, eles vêm com a gente, tá? Ah, eu tenho certeza. Tenho. Ah, então vamos, vamos, vamos. Vem, vem, vem. Ah, e para onde, tio Sasuke? Vem, vem. Vamos ver se não tem mais ninja por aqui. Ah, essa agora está te seguindo, tio Sasuke. Será que já conseguiu derrotar alguns? Ah, eu acho que sim, não sei. Ah, mas eu comei a deixar eles sozinhos lá, tio Sasuke. Deixa eles lá, acho que essa aqui já conseguiu derrotar. Será? Ai, meu Deus do céu. Não, não, não. Eu não tenho que derrotar eles, tio Sasuke. Ai, meu Deus. Boruto, você. Ai, meu Deus. Eu não consigo derrotar nada ainda. Nada ainda. Ah, eu estou ficando travado nisso. Tá, tá. Sai de lá. Ah, eu tenho que ajudar eles. Eu tenho que ajudar eles. Vou ajudar o Kakashi. Ah, Rasenga. Meu Deus. Ah, eles são muitos. Ah, eu vou aumentar meu poder, tio Sasuke. Eu vou aumentar meu poder. Vai, vai. Aumenta o teu poder no máximo. Ah, pronto. Pronto. Rasenga. Meu Deus. Acho que eu estou batendo em todo mundo. Meu Deus, está uma bagunça. Uma bagunça. Meu Deus do céu, tá. Deixa eu ver aqui. Ah, e o meu tio está aqui. Ah, pronto. Eu derrotei essa. E agora o meu tio. E o Daime, você vai ser derrotado. Derrotei o Daime. Derrotou? Pronto. Boa, 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 boa. Ai, o meu tio. Não. Esse Kawaki. Maldito. Não. O Kiner B está aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Meu Deus, eles são muitos. Jesus. Pronto. Eu derrotei o meu tio. Pronto. Eu vou derrotar você, Itachi. Não era o terceiro Hokage. Falta quantos? Falta quem? Acabou. Está todo mundo bem. Falta mais algum? Acho que está todo mundo bem já. Acho que está todo mundo bem. Não, não tem mais algum aqui. Falta mais um. Falta mais um. Vai, mas tem ali. Derrota ele. Ai, meu Deus. Ele está ali. Vai, vai, vai. Calma, calma, calma. Eu vou gerar também. Ai, duro que está uma bagunça essa batalha. Eu vou entrar por trás aqui. Ai, droga. Arraseia. Vai, tio Sasuke. Derrota. Vamos derrotar eles. Vamos derrotar eles. Meu Deus, parece aquele mado. Esse daqui, tio Sasuke. Parece mesmo. Mas ele não estava tão poderoso. Ai, meu Deus do céu. Se eu ficar aqui no meio, eu vou... Meu Deus. Meu Deus. Ai, caramba. Tá, 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 tá. Só falta um, tio Sasuke. Que sabe? Derrotamos. Derrotaram. Mas, tio Sasuke. Isso não pareceu meio fácil pra você? Pareceu mesmo. Mesmo essas pessoas fortes, lendárias, foi muito fácil. Eu vi o meu avô. Meu avô não era um ninja super forte, tio Sasuke. Vem aqui. E eu fui um dos mais fáceis de conseguir derrotar o Yondaime. Eu derrotei ele. Eu derrotei ele. Apenas ele com o Rasen, apenas, tio Sasuke. O que é isso, será? Não sei, mas eu fiquei muito feliz que todo mundo veio ajudar. Mas tá. Alguma coisa está acontecendo. Eu tô sentindo isso. Vai lá na sede onde todo mundo tá instalado, tio Sasuke. E volta aqui pra me contar o que tá acontecendo, tá bom? Tudo bem. Eu vou lá. Que eu vou dar uma vasculada pela vila, tá bom? Vai lá, vai lá, vai lá. Ai, meu Deus. Tchau, Boruto. Tchau, tchau. Depois você volta aqui. Isso foi muito fácil. Não é possível. Alguma coisa tá acontecendo. Alguma coisa tá acontecendo. Eu vou dar uma volta pela vila pra ver se tem mais alguma coisa. Não é possível. Ai, deixa eu lavar um pouco meu rosto aqui. Essa batalha, meu Deus do céu. Foi complicado de ganhar ela, viu? Ai, meu Deus. Boruto! Tio Sasuke? Meu Deus do céu. Desce! Ai, meu Deus. O que que é isso? Meu Deus. O que que foi isso? Isso é armadilha. Eu tenho certeza. Por que que tinha armadilha na minha casa? Tinha armadilha aqui também? Não. Meu Deus do céu. Foi o Kawaki. O Kawaki. O que aconteceu de Sasuke? Você não percebeu o sumiço de alguém, não? Sumiço de alguém? Ai, calma. O Sauron, você tá bem? Eu tô sentindo a cara dele aqui. Não, mas e aqui? Em cima aqui, ó. Vem aqui em cima. Mas era um homem que tava lá no coisa, Tio Sasuke. Na concentração. Ele levou também? Não, isso mesmo que eu queria dizer. Ele levou ela? Levou. Não é possível que ele levou ela. O Zen do Sensei foi só uma distração pra levar ela. Ai, eu percebi que ele realmente tava... Eles tavam fracos demais, Tio Sasuke. Tinha um Madra ali. Ele tava muito fraco pra ser ele. Ai, meu Deus do céu. Tá. Ah, você lembra aquele dia que você seguiu eles até a base deles que você quase morreu? Sim. Você lembra certinho, Caminho? Lembro. Ai, já que eles pegaram a minha filha, eu vou ter que tomar providências extremas agora. Só se for comigo e eu, pessoal. Tá, então a gente vai. Então agora a gente vai atacar a base deles, ó. A gente vai derrotar todos eles de uma vez e resgatar a minha filha, tá bom? Tá, tudo bem. Depois, qualquer coisa, os danos materiais a gente conserta com o Gara, todo mundo. É, isso é verdade. Então, se prepara, chama todo mundo que a gente vai salvar a minha filha, tá bom? Tá bom, então. Eu vou proteger o Saruto também. Não, Saruto, vai junto. É uma arma muito forte pra guerra. Ele vai mesmo? Ele vai junto com a gente. Ah, então tudo bem. Eu vou lá, tá? Tá, chama eles. Tá, tá, tudo bem. Eles levaram a minha filha, mas agora eles vão ver o que que é começar uma guerra. Porque agora a gente vai começar uma guerra.